Alô, alô minha gente, como imagens ao vivo do Old Trafford, daqui a pouquinho bola rolando direto do Teatro dos Sonhos. Eu sou o Guga Vilani e aqui ao meu lado o comentarista Caioba, Caio Ribeiro. Hoje na sua tela, vale três pontos, fase de grupos da UEFA Champions League. É Manchester United contra Paris Saint-Germain. Vilani, hoje começa o longo caminho até a final da UEFA Champions League. É a primeira rodada da fase de grupos e tem aquele frio na barriga da estreia, aquela ansiedade de poder jogar bem. O Paris Saint-Germain começa aqui na fase de grupos o seu caminho na UEFA. A UEFA Champions League. O estreia legal deles, para lembrar, Caio, foi em 2019. Um chocolate 3x0 em ninguém menos do que o Real Madrid. E nesse jogo o PSG atuou sem os três atacantes titulares, Vilani. Foi uma noite para o Di Maria jogar muita bola e acabar com o ex-time dele. E o Manchester United está escalado para o jogo. Caio, parece que eles vêm num 4-5-1. E aí? Vilani, na prática vai ter uns três lá na frente para pressionar a saída de bola. Mas esse meio campo não pode bobear na recomposição. Principalmente quando os laterais avançarem. Paris Saint-Germain, confirmado, escalado. Olha só, é o saudoso 4-2-4. Apenas dois jogadores no meio campo e quatro avançados. Eu quero te ouvir, Caio. Esquema ousado, muito comum lá nos anos 50. São dois pontas e dois atacantes. Vão precisar de muita intensidade na marcação para não se complicar no jogo. Luke Shaw. Maguire. Bruno Fernandes. Martial. Corta, Kimpembe. Aparece bem, estava ligado. Lorenzi. Pode cruzar na área. Cruzou, bola curta. Cortou, ela saiu, é escanteio. A transmissão da EA Sports traz como destaque esse cara aí. Olho nele, Caio. Ele fez três gols nas últimas três partidas disputadas. Isso não é para qualquer um, não. Time adversário com certeza vai jogar com uma tensão extra em cima dele. Bateu o escanteio. Manda muito longe do gol. Que cabeçada foi essa, Caio? Se atrapalhou, Vilani. Acabou cabeceando muito mal. Bruno Fernandes. Mata. McTominay. Vacilo do United. Bola interceptada. Vem Neymar no ataque. Mbappé. Pressão na saída de bola. McTominay. McTominay. Anthony Martial. Bruno Fernandes. Ótima enfiada de bola. Bateu. Olha o gol. Gol. De um jogo que começa eletrizante, emocionante. Ele abre o placar. Sem tirar o mérito do gol. Mas eu acho que dava para pegar, Vilani. Ainda mais vendo o replay. O goleiro tinha que ter fechado melhor aquele canto. O goleiro tinha que ter feito. Ferrati. O monstro Ibrahimovic estará sempre na história das participações do PSG na Champions League. Caioba foi o primeiro a marcar quatro gols num mesmo jogo. Foi no jogo contra o Anderlete da Bélgica, na fase de grupos em 2012. Aliás, o Ibra foi o vice-artilheiro daquela edição da Champions League, com dez gols. Pode cruzar dali. Chega e tira. Numa boa. Esconde a bola, protege. Boa chance pra tentar ampliar. É escanteio todo mundo na área. Bateu de primeira de dentro da área. Deu de chapa pra entrar no meio do gol. Bateu, bola viaja pra área. Cobrou, veio, gol forte. O escanteio atravessa por cima. Kurzawa. Marco Ferrati. Danilo Pereira. Neymar. Foi esperto. Se antecipou bem e cortou. Recupera a posse. Neymar. Adiantou-se demais. Impedimento marcado. Fred, chega bem, corta o passe. Bola pro Rashford. Ótima bola enfiada. Isola pra matar o perigo. Mbappé Danilo Pereira Mbappé Dá para o Di Maria por elevação Posição irregular do Di Maria Jogo parado Danilo Pereira Di Maria Di Maria Vai ganhando o campo Aparece a opção por ali A bola saiu Tiro de meta marcado Tá chamando a atenção a pouca posse de bola do Manchester United Mas construiu uma vantagem no placar mesmo assim Porque aproveitou bem as chances Tá apostando na eficiência do seu ataque Luke Shaw Fred Marshall com ela O United O United O United gira na frente da área buscando o espaço Mbappé Mbappé tem um passe cortado Bruno Fernandes Bruno Fernandes Eles estão ganhando Vão tocando a bola no próprio campo Sem pressa ali atrás Vai bem De calcanhar Dá para levantar na área O que você tem que fazer a bola? Onde vai O que você tem que fazer a bola? Onde vai Onde vai A bola veio cheia de veneno. E ele salvou o time de levar o gol. O quarto árbitro indica mais dois minutos. Boa recuperação. A posse de bola é deles. Luke Shaw. Rashford. Ergue o braço o árbitro. Vitória parcial apertada. É só a primeira etapa. 1 a 0 até aqui. Na minha opinião, ele fez um bom primeiro tempo, Caio. E você, o que é que achou? O gol que ele marcou fez toda a diferença no placar do primeiro tempo. Vilani, claro que eu vou dizer que ele está bem em campo. Champions League com bola rolando. Segundo tempo. Valendo a primeira rodada da fase de grupos. Kimpembe. Dá o passe aberto. Florenzi. Bruno Fernandes. Lá vem o United para o ataque. Desarme limpo. Vai tentar armar o contra-ataque. Tentou o toque. Errou o alvo. É arremesso. Wan-Bissaka. McTominay. O United gira na frente da área buscando o espaço. Dá a dividida. Limpa na bola. Di Maria. Verratti. Neymar. Marco Verratti. Chegou para fazer. O técnico muda o time. Atrás do placar ele precisa de uma recuperação rápida na segunda etapa. Aron Wan-Bissaka. Mata. Mata. Bola alta para o Westphal. Bola para o Westphal. Arremesso lateral no ataque. O jogo está parado. Vai subir a placa. Temos substituição. Cabe o cruzamento. Bruno Fernandes com ela. Para o gol. Bateu. Desvia sobre. O travessão é escanteio. Bateu. 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 O árbitro sinaliza só o lateral. Dá um espaço e ele vai conduzindo. Bruno Fernandes. A chance. Bem a zaga. Arrepia o perigo. Lacar favorável. O time vencendo. Vem substituição para renovar o fôlego. Pode vir o cruzamento. Pogba sofre a falta. O árbitro, no entanto, dá a vantagem. Vamos para o jogo. Falta marcada a favor do United. O árbitro resolve ficar só na conversinha. Caio. Mas já está avisado, né? Se continuar chegando assim, vai levar o cartão. Dá para encaixar o contra-ataque. Quero ver. O contra-ataque avança. Pode vir o cruzamento dali. De Maria com ela. Icardi. De Maria. Opa! Está marcado o pênalti. Que chance para empatar. E ele ainda sai no lucro porque não vem cartão. O juiz aliviou nessa. Mas o lance era claro. Pênalti indiscutível. Pênalti indiscutível. Pênalti indiscutível. Pênalti indiscutível. Pênalti indiscutível. Vem Mbappé puxando o ataque com opção. Mbappé vai progredindo. Neymar. Bloqueia bem o chute. Todo mundo na boca do gol. Mudou a estratégia. Vem chuveirinho na área. Vilani, eles vão começar. Recebeu nas costas da zaga. Perigo ainda para a defesa. Gol! É do Manchester United! E no replay a gente vê que bela assistência. Passe preciso. Por cima da marcação. E ele não quis inventar não. Bateu no canto mais próximo e guardou. Parabéns. Passe fini. Ludovic. Ludovic. Müne. O Manchester United retoma a bola Luke Shaw Um espetáculo, a arte pura do futebol Na precisão dos passes envolvendo o adversário Caio Ribeiro E porque o time tem um treinador que preza muito esse conceito de jogo Icardi, Florenzi, Marquinhos, Mauricardi O PSG vai puxando o ataque Já estamos na segunda etapa Só fazer pra diminuir Para na marcação na hora H, Caio Corte providencial O gol tava certo Salvou a pátria O placar não é bom Aliás, o jogo inteiro não foi bom pra eles, Caio Acho que o Paris Saint-Germain tá só aguardando o apito final, Vilani O setor defensivo do time teve um apagão hoje Ficou muito abaixo das expectativas E esse placar negativo reflete exatamente o que foi o jogo Bateu no meio da área Icardi, bola interceptada na troca de passes do PSG Sobe a placa, quatro minutos mais Wambi saca Distribui, distribui bem Mais um passe certo Vacilo do United, bola interceptada Mbappé Icardi com ela Tira a bola na dividida Rashford Cavani E o árbitro a pita Final de jogo Estreia com derrota na fase de grupos Vilani, o que a gente viu hoje nessa estreia não reflete o potencial da equipe Eles cometeram muitos erros que podiam ter sido evitados E na UEFA Champions League Ninguém tem muita margem pra erro não Mesmo na fase de grupos E na UEFA Champions League E na UEFA Champions League E na UEFA Champions League Manda muito longe do gol Que cabeçada foi essa, Caio? Se atrapalhou, Vilani, acabou Bruno Fernandes Ótima enfiada de bola Bateu, olha o gol Gol Bruno Fernandes com ela Pro gol, bateu Desvia sobre O travessão é escandeio Recebeu nas costas da zaga Perigo ainda Perigo ainda pra defesa Gol É Para na marcação na hora H, Caio Corte providencial Gol tava certo O ——————— Transcrição e Legendas Pedro Negri